Ah, me pegou, que mentira! Vem pro padrão! Isso, quero brincar com você assim! Hey, hey, hey! Sila Sun Gamer na área, chegando com mais um vídeo pra vocês aqui no YouTube, galera, de Resident Evil 3 Nemesis clássico aí dos clássicos do PlayStation 1. Tá difícil, dei umas travadas de novo no Nemesis aí, galera. No último vídeo eu tentei matar aquele vagabundo, quase eu consegui, mas não foi dessa vez. Mas eu tenho certeza que nesse vídeo aqui eu vou conseguir passar esse vagabundo desse Nemesis, mano. Eu já tô conseguindo derrubar ele uma vez, então eu tenho que só manter o padrão pra poder derrubar ele e passar dessa fase aí, meu. E já mexi aqui, já tô com as armas certinhas e bora pra gameplay, porque eu tenho certeza que eu vou passar esse vagabundo desse Nemesis agora, mano. De certeza, de certeza, velho. Passei muita raiva no último vídeo, mano. Muito safado. Eu tenho que ter calma, né? Mas bora lá, meu. E você que chegou aí e tá gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, que vocês vão me ajudar muito, tá bom? É novo, se inscreve também aí, fique por dentro de tudo que eu trago no meu canal. Vou deixar os links aqui embaixo na minha descrição, beleza? E vamos isso aí, vamos indo aí, vamos indo aí, mano. Vamos indo, não tô falando errado, tô meio empolgado, que eu tenho que tentar matar esse vagabundo. E é isso, tô doido. Tô doido, vamos matar esse vagabundo. Eu tenho que matar, velho. Eu acho que eu vou começar com a de gelo, mano. Apesar que eu não tô, né? Peraí, peraí. Vou com a de gelo, mano. Mano, eu tô com fé. Eu tô com fé, tô com fé. O foda é que ele... Ele não pode correr, né? Aê, chibatada fila do mamãe, hein? Já começou, velho. Vai correr, vai correr. E pegou, hein? Caralho, fiz toda uma... Espera. Se ele me derrubar, eu morro. Espera. Aqui, 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 ó. Ah, Gil, não erra não, Gil. Ela erra, mano. Vou ter que usar sangue, senão vou morrer, velho. Ixi, me dá um tapão, me dá um tapão. É foda, é foda. Bonequinha do caralho, mano. Do caralho eu venho nessa boneca, velho. Pega aí. De novo. Duas vezes essa boneca errou, mano. Duas vezes. Duas vezes. Opa, nice. Calma. Eu devia derrubar esse vagabundo assim, ó. E foda-se, né? Tá, gastei todas as balas, mano. Agora, eu tenho que manter o padrão desse vagabundo aqui. Que é daqui, ó. Isso. Do nada apareceu... Tô, tô, nice. Tô, nice. Pegou, mano. Eu esqueci que o celular da puta tem o braço canhoto. Sai daí, Mouse, também. Pera. Calma. Ah, vai tomar no cu, né, mano? Foda, é foda, é foda, mano. É foda, mano. Que merda. Me dá de dar uma chibatada. Nossa safada. Tá bom. Eu acho... Que se eu descarregar dois pentes de 12 nele... E trocar pra de gelo e dar uma de gelo ou duas de gelo... Eu acho que eu já consigo derrubar ele uma vez. Eu acho, né? Vou tentar fazer isso, mano. Pô, velho. Tá foda, mano. Calma. Pro outro lado, Gil. Pro outro lado, Gil. Pro outro lado, pro outro lado. Eu não fiz nada e já tô morrendo. Agarra, eu. Vai vir. Olha que soco, fila de uma puta esse mesmo. Tá, pelo visto, tá foda, vi. Tá, pelo visto, tá foda, vi. Eu tenho que virar meu bonequinho assim. Corre. E não foi, mano. Não atingiu o fila da puta, hein. Corre. Pra cá ele corre, ó. Pra cá ele corre e corre de novo. Pera. Aí fodeu, hein, mano. O fila da puta falou que... Fingiu que ele ia correr e correu. Olha isso. Caralho, mano. Tem que aprender a esquivar nessa bosta, mano. Ah, ele fodeu, hein. Vai ter que chegar assim, ó. Calma. Calma. Tô nice, tô nice. Concentração, viu? Pera, pera. Tô em choque, tô em choque, tô em choque. Calma, calma. Mano. Tem que ser essa arma bosta. Tem que ser essa arma bosta. Tem que ser essa arma bosta de lixo. Tem que ser essa arma, velho. Tem que ser essa arma, velho. Vai que pariu, mano. Tá foda, mano. Meu Deus. Deu certo, né? Eu não tenho sangue aqui, velho. Eu não tenho sanguinho, velho. Se tivesse um sanguinho, uma ervinha, eu já somava ali com a outra vermelhinha que tá ali embaixo ali. Mas não tem uma, velho. Não tem nada, nada. Eu uso muito sangue, velho. Esse é o meu problema. Se eu não me engano bem, mano, ali eu usei... Um pente e meio de doze, velho. E a... E a de gelo, né? Eu preciso dar um jeito de fazer essas de gelo atingirem ele, mano. Que boneco pestilento e lazarento, né? Vamos lá. Tá. Tá nice. Nice. Não, aqui não é lugar pra você brincar, hein? Essa chibatada desse nêmesis. Pera, 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 pera. É sempre assim, né? Tô nice. Sabia, sabia, sabia. Tem seu jogo, nêmesis. Eu acho que se eu dar uma de gelo nele, eu derrubo, mano. Essa de gelo é uma arma muito vagabunda, né, mano? Caralho, nêmesis. Você não vai cair mais, não? Tô nice, tô nice, mano. Não tava nice, né? Até falar. Não derruba esse fulado da puta nem a pau, né, mano? Não, pera. Eu insisto, né? Pera aí, cara. O que que tá acontecendo ali? Eu não tô entendendo nada ali, velho. E tô com sangue, velho. Pega não, pega não. Pega não. Pega não, morre não. Morre não. Que pariu, eu tava com sangue. Dá pra eu ter matado. Dei progresso, velho. Eu dei progresso. Eu tinha sangue, eu tinha sangue, mano. Como é que eu não passei, velho? Minha ganância falou mais alto. Essa chicotada dele me mata. Vou ousar, mano. Se eu derrubar, se ele me derrubar, eu já morro. Tá, tenho que dar o impulso de fila de uma puta, né? Calma aí. Calma aí. Tô concentrado, velho. Eu tô no jogo. Para de falar isso. Para de falar isso. É foda. Foda, foda. Demorou demais. Aí me arremessou assim e já era. É isso. Pegou pelo braço esquerdo dele de ímã. Agora morri. Demorou pra subir e morreu. Oh, mano. Eu nunca travei tanto assim no Redentivo ou não, velho. Eu só travava só naquela parte, só lá do corredorzinho. Isso aqui, pelo amor de Deus. O que que eu consegui fazer pra travar tanto aqui, assim? Tá, preciso ter concentração aqui, velho. Fico maior mala de fila da puta, né? Corre. Aí fodeu, aí fodeu. Foda. Essa chibatadinha dele é foda, hein? Esse Carlos aqui no meio. Boa. Pera. Só vem ele, hein? Corre. Se ele me agarra, eu morro. Poder ele me agarra? É que eu vi, ó. Tudo bem? Pera. Pera. Tudo nice. Pera. Pô, todas minhas balão vão embora, mano. Pera. Ah, me pegou. Que mentira. Ah, me pegou. Que mentira. Ah, me pegou. Que mentira. Vem pro padrão. Isso, eu quero brincar com você assim. Sabia que você ia correr. Pera. Uma tremedeira do caralho na minha mão. Vai, caralho. Não dá soco, não, né? Mas... É foda, é foda. Cadê meu sangue? De novo. Vai correr. Calma. Pera. Caralho. E agora, mano? Matei, caralho. Eu sabia que ia matar. Porra, obrigado, meu Deus. Sabia. Eu sabia que ia matar nesse vídeo. Eu falei que ia matar nesse vídeo, mano. Tremeideira do caralho, velho. Mas tô no jogo, mano. Puta que pariu. Que vagabundo, mano. Agora o inútil vai levantar. Foda. Caralho, mano. Coração. Pulando pra fora, velho. Porra, mano. Vinte balas. Vinte e seis balas de doze foram pro saco. Caralho, mano. Vamos ver agora como é que vai ser na bosta do hospital, mano. Que ali é o B.O. Ali é o B.O. Nossa. Vai, Carlos, seu inútil. Não. Tu botou errado. Agora eu tô com o Carlos. Porra, mano. Eu acho que eu vou ter que fazer o vídeo do Carlos. Mano, o vídeo é do... A ida no hospital, eu vou ter que fazer em um vídeo, velho. Porque vai ser foda. O que eu tenho aqui com o Carlos? Nada. Nossa, velho. Com o Carlos eu só tenho a metralhadora, a pistola, a faca e Deus, velho. Só isso. Mas tá bom, gente. Já deu o tempo do vídeo aqui, tá bom? Espero vocês na próxima pra gente ver como é que vai ser ir no hospital com o Carlos. Pra poder pegar o antigo do Patio. E continuar essa jogatina aqui, mano. Que finalmente matei o vagabundo do Nemesis. Então é isso, galera. Espero vocês na próxima. E até mais!